Olá pessoal, tudo bem com vocês? É a Tamires que está chegando com vocês mais uma vez e hoje eu estou numa biblioteca. O programa da Tamires tem saúde, tem assuntos gerais. Hoje eu estou na biblioteca do Sesc. Eu sou muito simpática ao Sesc. Sempre estou fazendo alguma coisa no Sesc. E hoje nós estamos aqui com Fernando Guilherme Prias. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem Tamires? Tudo ótimo. Falei certinho? Exato, perfeito, perfeito. Sobrenome bonito, né? Bem diferente. Bom, a formação do Fernando, educação física, ele é formado em educação física, até mestrado. A função do Sesc, ele é técnico de desenvolvimento físico e esportivo. E nós vamos falar aí dos principais eventos no qual ele é responsável, né? Jogos dos comerciários, maratona internacional de Foz do Iguaçu, que essa é tudo de bom, que isso é conhecida mesmo nacionalmente, né? E a Copa Sesc de Futsal, Futebol Sub-15. Copa Sesc de Futebol Sub-15. Olha só a importância do nosso Sesc aqui em Foz, né? E ele é responsável também pela academia do Sesc, pelo Pilates, né? E também referente aos jogos dos comerciários, nós vamos falar tudo sobre isso. Como que funcionam os jogos dos comerciários organizados pelo Sesc? Quem são as pessoas que podem participar? Se você quer saber, fica aí, não saia. As modalidades que são oferecidas e custos também para os participantes, que geralmente querem saber, ah, eu quero, quanto custa, será? Quanto que é para a gente participar? Então, o que que é aí? Como é possível fazer as inscrições também para participar dos jogos? Qual o prazo limite? Para tudo tem um prazo, tudo tem regras. Então, o Fernando, daqui a pouquinho, estará falando. Eu já vou falar tudo que eu vou perguntar para ele, tá? E a maratona, nós vamos ver como ele é a data, né? Prevista para a Maratona Internacional de Foz do Iguaçu. Eu não sei se tem sempre o mês certo, a data certa para isso, né? Ele estará falando qual o trajeto da prova. Além da maratona, terão outras provas que serão oferecidas para o público. Como é possível fazer a inscrição para a prova? Você quer saber? Já, já. E nós vamos também, né, falar do pilates. Gente, pilates é tudo de bom. Sesc tem academia muito boa. O Sesc de Foz tem uma piscina maravilhosa, piscinas maravilhosas, grandiosas. Então, vocês aqui de Foz do Iguaçu estão muito bem servidos com o Sesc, né? Além dos eventos esportivos, nós vamos saber também, ver, né, outros serviços que o Sesc oferece na área de esporte, lazer, para todos vocês, para quem não sabe, que nem eu, estou chegando do IFOZ, né? Estou aqui há dois meses, então vou ficar sabendo. E quem pode usufruir dos serviços do Sesc, que são, né, são abertos ao público geral, no caso. Ah, tem mais um monte de perguntas aqui, mas eu vou em dois pouquinhos. Fernando, tudo certo com você? Prazer te conhecer. Tudo bom, ótimo também, um grande prazer aí, agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho do Sesc, das atividades que a gente desenvolve, dos eventos que são realizados aqui. Então, agradeço a oportunidade aí, é um prazer também estar lhe conhecendo e participando do programa. Você sabe muito bem que eu pedi ajuda para uma pessoa de Moarama, para o Michel, lá de Moarama, do Sesc. Certo. Eu falei assim, eu conheço o Fernando, entrevistei o Michel, daí eu falei assim, eu quero entrevistar alguém do Sesc lá em Foz. Daí ele falou assim, eu vou te dar o nome. Olha, e foi rápido. E aqui está, aqui estamos, eu e o Fernando, né? Você, então, é responsável pelo... tudo que é esporte do Sesc. Isso, aqui a gente tem dois setores na área de educação física, né? De esporte e lazer, né? E eu fico mais responsável pelos eventos na área esportiva, né? Então, tem, conforme foi falado, aí tem a maratona, tem competições esportivas de modalidades coletivas, individuais, né? E tem uma outra área que são os eventos mais na área de recriação e lazer, né? Que trabalha colônias de férias, trabalha o dia do desafio, que são atividades recreativas para a população de uma forma geral, né? Então, são essas duas linhas e daí eu fico mais com a área de esportes e eventos esportivos. E também, como você falou, a parte de fitness, da academia e pilates, que eu fico responsável também por essas duas... por esses dois setores. A academia aqui do Sesc é para associados, não associados? E é uma academia completa? Isso, muitas vezes as pessoas acham que o Sesc é somente para as pessoas que são associadas ao Sesc, ele tem com o comércio. Então, existe daí atividades que as pessoas do comércio, eles têm um preço especial, têm condições especiais para participar, mas praticamente todas as atividades que o Sesc oferece, ele oferece para o público também, que não é o comerciário, com um preço diferenciado, mas... Igual a gente tem as piscinas aqui, que é aberto ao público, né? Quantas piscinas? Temos duas, é uma piscina semiolímpica e uma piscina infantil, né? Então, e o público geral pode participar, ele tem os valores individuais e os valores familiares, o plano familiar, né? E a academia é a mesma coisa, então a gente tem os planos que são oferecidos para o comerciário, com um valor diferenciado, e para o público em geral também, tanto a academia como o pilates. Então, e a nossa academia, ela tem atividades de musculação, atividades aeróbicas, a gente tem treinamento funcional, aulas de treinamento funcional que estão incluídas dentro do plano da academia, né? E daí tem as aulas específicas de pilates com aparelhos, né? Então, dentro da academia a gente oferece aulas de alongamento, treinamento funcional, que estão inclusas no pacote da academia. E daí tem aqueles que querem fazer o pilates, que é trabalhar mais a parte postural, a respiração, reabilitação, né? Que tem o pilates com aparelho que é uma atividade à parte da academia. Então, todas elas são oferecidas tanto para os comerciários, os dependentes, como para o público de uma maneira geral, que pode usufruir dessas atividades. Ótimo! E tem as piscinas para hidro, né? Isso, as piscinas, daí a gente oferece atualmente sim a piscina para as práticas de lazer de uma forma geral, então a pessoa paga e a gente não está tendo uma atividade específica. A gente tem aulas de hidro, eventualmente, que é oferecida pela academia na piscina, né? E a pessoa que opta pelo plano da piscina, ela pode utilizar a piscina como atividade de lazer. É diferente, então, Fernando, se eu quiser participar aqui da academia, mas eu quero a piscina também. Então, daí tem um acréscimo. Isso, a gente tem até um plano especial para aqueles que fazem o plano anual da academia, ele ganha o direito de utilização da piscina, né? Então, a gente tem essa... a nossa piscina, ela não é aquecida, então ela funciona no período de outubro e agora finaliza agora esse mês, né? Ela não é térmica? Não é térmica, isso. E daí, as pessoas que fazem o plano anual da academia, elas têm o direito de utilização da piscina. Caso contrário, daí existem os planos que ela pode pagar individualmente para utilizar durante o mês, ou o plano familiar, que daí a família inteira, né? Os seus dependentes podem utilizar a piscina como uma forma de lazer, né? Mas é uma piscina muito ampla, uma piscina que tem a piscina infantil e a piscina adulta também, que ela é semiolímpica e é uma piscina bem interessante para as atividades aí de lazer. Agora, as crianças, por exemplo, a piscina infantil tem estruturas ou não? Tem que vir com pai, mãe, irmão? Isso, a gente tem uma preocupação muito grande com a segurança, então as piscinas, elas só funcionam, tem um salva-vidas contratado, então no horário que a piscina está de funcionamento, fica um salva-vidas no período integral acompanhando as atividades da piscina, né? Então a gente sempre tem dois monitores que auxiliam na parte administrativa da piscina e sempre tem um salva-vidas que está no ambiente da piscina. Para a segurança. Isso, justamente, para ter realmente um ambiente seguro. Bom, falamos da academia, falamos da nossa querida e amada piscina, que é a piscina lindíssima, né? As piscinas. Vamos falar do esporte. O que vai acontecer breve com o esporte? Bom, então a primeira competição que a gente tem agora nesse ano já, que já está com as inscrições abertas, são os Jogos dos Comerciários, né? Então, que acho que é a maior competição aí do estado do Paraná envolvendo os comerciários. E apesar do nome, assim, Jogos dos Comerciários, não é só o comerciário que pode participar. Eu ia te perguntar. É, então, exatamente, então tem os comerciários e seus dependentes também. Então, a família, né, direta de quem é comerciário, quem é empresário, né, o trabalhador do comércio, as pessoas da família também têm o direito de participar dessa competição, né? E também não é uma competição, antigamente a gente tinha muito, assim, interfirmas. Então, não é entre empresas, é entre os comerciários. Então, ah, eu tenho uma... As pessoas. Isso, eu tenho uma empresa pequena, de repente só tem 3, 4 funcionários. Eu quero participar do futebol, que vão jogar... Daí tem outra empresa, tem 180 funcionários. Isso, junta de uma empresa, junta da outra, monta uma equipe. Então, não precisa todos serem da mesma equipe, né? Então, e tem atividades que são individuais, né, e atividades coletivas, né? Então, a gente tem... Esse ano aqui, em Fora do Iguaçu, a gente está tendo o futebol sintético, né, no naipe masculino. Tem o futebol de salão, também masculino. O basquete, né, que são atividades coletivas. Daí tem o voleibol feminino. Tem o truco, pra quem não gosta de muita agitação, mas quer uma agitação na mesa, né, com cartas. Então, tem o truco, que é jogado em duplas. Tem o xadrez, né, uma atividade mais... Que daí, a partir de 12 anos de idade, já pode participar, né? Tem o fut mesa, que é uma modalidade um pouco diferente aqui na nossa região. É muito jogado nas praias, né? Que é estilo ping-pong, né, um tênis de mesa com os pés, né? Então, que também é uma modalidade que é jogada em duplas. E... Então, todas essas modalidades, elas vão ocorrer... A partir do mês de maio, a gente inicia as competições. Então, as inscrições estão abertas. As inscrições, gente, olha, já pode fazer, hein? Isso. Estão abertas. E todas as inscrições são pelo site do SESC. Se a pessoa entrar no site do SESC, vai ter ali, né, jogos dos comerciários, né? E daí ela vai ter lá as modalidades que são oferecidas e o regulamento específico de cada modalidade. Então, a faixa etária mínima, né? Que tem modalidades que, a partir de 12 anos, que no caso do xadrez, Tem algumas que, a partir de 14 anos, o caso de voleibol, e outras, né, a partir de 18 anos. Então, daí lá tem todo o regulamento de cada uma das modalidades e a forma de disputa, o prazo da competição, né? E com relação a custos, né? Então, a gente tem essas modalidades que são individuais, é R$ 44,00, né, o valor da inscrição. De todas elas, tem também a premiação, o primeiro ou o terceiro colocado, né? E a gente tem a fase municipal. Depois, os ganhadores da fase municipal jogam com uma equipe que foi vencedora de outra região. Nosso caso é da região de Marechal Cândido Rondon, que tem a fase regional, que vai ser jogada aqui, não é mais um jogo. E o vencedor, daí vai pra Caio Bar, disputa a fase final, que é a fase estadual. Daí, todo o deslocamento, a hospedagem no hotel, que é a beira-mar, tudo isso é por conta do... Aproveita a praia. É, aproveita a praia. Tudo isso é por conta do SESC. Daí, só tem o custo, realmente, da inscrição da modalidade. E, daí, chegando na fase final, o SESC banca a viagem, a hospedagem, a alimentação no local. E essa integração aí entre os colaboradores das empresas aí, que esse é o objetivo dos jogos, né? Então, é uma competição bastante democrática aí, que, né? De modalidades tanto individuais como coletivas, acho que tem, atende todos os tipos de atletas, né? E é uma forma de, realmente, de integração para o comerciário, e que esse é o objetivo. Ótimo. Agora, vamos falar da maior. A nossa maratona internacional, né? Isso. Há quanto tempo acontece já essa maratona? Gente, para pra pensar, correr 42 quilômetros. 42, 195, pra ser mais preciso. Então, é a 14ª edição da Maratona Internacional, né? Então, e ela é uma prova, assim, eu digo, assim, que talvez a única no mundo que tem uma característica, assim, muito peculiar aqui da nossa região. Ela começa numa das maiores maravilhas aí do mundo moderno, da construção, que é a barragem da Itaipu, no vertedouro da Itaipu, né? E termina nas Cataratas do Iguaçu, que foi eleita uma das maravilhas do homem moderno aí, do mundo moderno, né? Então, o corredor, ele tem o privilégio de, nos quilômetros finais, ali, estar escutando o barulho das quedas. O projeto tudo é lindo. É, dentro do Parque Nacional, são 11 quilômetros lá dentro do Parque Nacional, né? Então, ela inicia, ela cruza a cidade de um... Quando foi projetada a Maratona, a ideia, realmente, era cruzar a cidade para ver os principais pontos turísticos aí, no caso, então, foi a Itaipu e as Cataratas do Iguaçu. E deu certo que a prova oficial, né? Esse trajeto deu os 42 quilômetros, exato, né? 42, 195. Então, cruza o centro da cidade, daí vai e passa por todo o corredor turístico aí, né? Até chegar lá nas Cataratas do Iguaçu, lá que é o término da prova, lá vendo as quedas, né? Com o fundo das quedas das Cataratas. Ninguém corre o risco de encontrar uma onça no caminho. Não, deve ter um estímulo, né? Para a pessoa dar uma... Para correr mais? Não, a gente fala, mas tem toda uma segurança, né? Então, é um ambiente protegido e tal. Que tem os animais lá, né? Mas não estão soltos. É, geralmente, os animais não atacam assim, né? Eles estão mais... vão fugir do que querer atacar os humanos, né? E é uma prova, assim, que a pessoa... Ah, mas eu não tenho condicionamento físico para correr uma maratona, né? Apesar do nome da prova ser só a maratona, tem outras duas provas envolvidas. Então, tem os 11,5 km, que daí a largada é lá dentro do Parque Nacional, no Portal, e finaliza junto com a maratona lá nas quedas, né? Nas Cataratas do Iguaçu. E tem o revezamento da maratona, que daí cada... em duplas, né? Cada corredor corre 21 km, né? E daí troca o corredor, o segundo corredor finaliza a prova. Então, tem três opções, que é os 42 km individual, né? O revezamento da maratona, que daí são dois corredores que revezam, né? Cada um corre a metade da prova. E os 11,5 km que dêem a largada lá na entrada do Parque Nacional. Ai, que joia! Agora, isso acontece em setembro? Isso, a maratona, ela é dia 24 de setembro, então ela sempre ocorre ali no último domingo de setembro, né? Então, é... Isso, até um... já está no calendário, que é um período, assim, que a temperatura é mais amena, porque aqui em Foz do Iguaçu, se fosse no verão, né? Correr 42 km... Porque aqui é quente. Justamente, então já a data é mais ou menos quando o clima está um pouco mais ameno, né? Mais agradável. Então, esse ano vai ser no dia 24 de setembro. E as inscrições também já estão abertas aí pelo site. E o valor. Então, o valor tem... daí depende da categoria que a pessoa vai se inscrever. É várias categorias. É, tem a categoria individual, pode ser a categoria dos 11,5 km, então a partir de 70 reais. Daí tem comerciário paga um preço diferenciado, quem não é comerciário paga... Mesmo assim, o valor é baixo, né? Isso, e ganha um kit, né? Então, todo corredor, ele vai ganhar uma camiseta do evento, né? Da maratona, personalizada. E todas as camisetas do set são lindas. Isso, ganha uma mochilinha, ganha o numeral, um chip, né? Então, ele ganha um kit e todos ganham medalha, né? E daí tem a possibilidade de ele estar ganhando a premiação aí, caso ele consiga ficar entre os primeiros, né? O futebol, sub-15. Isso, isso é uma outra competição que a gente tem, daí é pra adolescentes e até 15 anos de idade, né? Que ela vai ocorrer em junho, então já é a terceira edição que vai... Não está longe, gente. Isso, já é a terceira edição que a gente vai ter aqui em Foz do Iguaçu, que é o futebol set, que a gente chama no campo sintético, né? Então, são pra adolescentes aí de 13 a 15 anos, e daí é uma competição aberta pra todos, né? Tanto dependentes de comerciários como não, pra participar, que é o futebol sintético. Então, além dos... do Jocom, que é o Jogo dos Comerciários, tem essa competição específica que é pra adolescentes aí até 15 anos de idade, que ela vai ocorrer em junho. Essa aí, a gente não está ainda com as inscrições abertas, né? Mas ela ocorre em junho, a gente já teve duas edições aqui em Foz do Iguaçu. É bom. E é uma maneira de estimular aí os adolescentes aí a prática de esportes. Fernando, eu já tinha até comentado isso antes, né? Pra tudo ter regra, pra tudo ter oblíde. Tem prazo, limite pras inscrições? Isso. Então, os Jogos dos Comerciários, as inscrições estão abertas pelo site www.sescpr.com.br barra jogos comerciários. Daí, por exemplo, a modalidade de voleibol, ela está prevista pra iniciar na primeira semana de junho. Então, as inscrições vão até 1º de maio. E as demais modalidades, então, elas finalizam entre maio e junho as inscrições. Então, já tem inscrição que está quase encerrando. Isso, já tem. A gente está no último mês aí, pra quem vai participar do voleibol, do xadrez, as inscrições estão encerrando agora no final do mês de abril. E maio, daí a gente já começa a organizar a competição pra estar desenvolvendo as competições. Então, quem tiver interesse, então, tem que se inscrever realmente pelo site. Lá, daí tem todas as informações da modalidade, quando que vai ocorrer cada uma das modalidades, né? E o valor das inscrições. Normalmente, as modalidades coletivas, o valor é R$ 220,00 para o valor da equipe. Algumas competições esportivas, eles cobram taxa de arbitragem, né? Cobram o valor da inscrição, mais um valor da arbitragem por jogo, né? O SESC não cobre, só cobra a taxa de inscrição, né? De todas as competições, tem a premiação pros três primeiros colocados aí, então, não cobra a taxa de arbitragem. Então, quem tiver interesse, então, tem que realmente verificar as condições. E pode, não só, conforme eu falei, não é só o comerciário. Então, os dependentes de comerciário, pessoa que tem MEI também pode participar, né? Empresários, de uma maneira geral. Então, todos esses, eles têm que ter só fazer o cadastro aqui no SESC, né? Com os documentos pessoais, e estão aptos, daí, a participar. E os seus filhos também, os seus dependentes também, fazendo o cadastro, eles podem participar dessa competição aí, que tem aí, a partir de 12 anos de idade, já tem modalidades aí que podem ser, que podem participar do xadrez, do voleibol, que são pra adolescentes também, né? Então, quem tem interesse, tem que verificar o quanto antes, acessar o site, verificar o regulamento, né? E fazer a inscrição pelo site mesmo, que a partir do próximo mês, a gente já inicia as competições. Ótimo! Pra gente encerrar, a academia funciona, quais são os horários? Manhã, tarde, noite? Isso, a academia, a gente tem horário das seis da manhã, até as 21 horas, a academia é aberta, né? Pra quem trabalha, então, a academia é primeiro, depois vai trabalhar. Perfeito! E tem até um horário especial, que a gente chama, que é das nove da manhã até as 17 horas, que ele tem, se for o público idoso, tem 50% de desconto nesse horário, e se for o público geral, tem 30% de desconto, que é o horário que a gente chama de baixa procura, né? E, então, ela funciona, ela só fecha um horário das 10 às 11 horas da manhã, a gente fecha pra higienização, né? Que é um horário que a gente fecha pra ter um, né? É, higienizar toda a academia, né? Os equipamentos. Fora disso, a academia fica aberta do horário de meio-dia, e nos sábados, ela abre no período da manhã, das 8 ao meio-dia. Então, a academia, então, das 6 da manhã até as 21 horas, de segunda a sexta, e nos sábados, das 8 horas até o meio-dia. Daí, tem todos esses planos aí, tanto o plano pra pessoa da terceira idade, com desconto, né? E o plano que a pessoa pode optar pelo horário que ela quiser utilizar a academia, né? Daí, está incluso nas atividades da academia, o treinamento funcional, aulas de alongamento, que está dentro do pacote aí do valor da academia. Ótimo! Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, que vocês também tenham ficado por dentro de tudo que está acontecendo, as inscrições estão aí, o Fernando falou de todas as inscrições, de todos os jogos, né? Vocês que estão interessados, vocês que já têm por hábito fazer parte dos jogos do Sesc, então, é só ligar por aqui. Quer deixar algum contato, um site, alguma coisa, para as pessoas entrarem em contato? Fernando? Isso, então, o site do Sesc é www.sescpr.com.br, né? E a gente tem o telefone aqui do Sesc, é 3576-1300. Qualquer um desses dois contatos, né? A gente está à disposição aí para auxiliar as pessoas, tirar dúvidas aí sobre as inscrições, sobre as modalidades e a forma de realização. Ótimo. Fernando, muito obrigada pelo teu carinho, pela sua atenção para o programa da Tamiris. Eu fico muito feliz, porque assim eu vou conhecendo um pouco mais das pessoas, um pouco mais da cidade de Foz do Iguaçu. Estou amando, gente, muito gostoso. É quente, ok? Não tem problema. A gente encara. Mas muito obrigada e até uma próxima vez. Beleza, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer lhe conhecer. E o Sesc estão com as portas abertas aí sempre que vocês quiserem aí fazer alguma atividade aqui no Sesc. Verdade. Sesc. Sempre o Sesc. Eu fico por aqui com o programa da Tamiris. Eu volto a qualquer momento com vocês com muito mais informação. Beijos e abraços e até lá. Oi, gente linda. Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbach e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! 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 Pessoal, eu já estou na minha cozinha no dia de hoje. Hoje eu vou passar uma dica fit para vocês do programa da Tamiris. Hoje nós estaremos fazendo esta receita. É uma receita onde vai poucos ingredientes, mas ela é saborosa, nutritiva e vai fazer muito bem para você quando você está com vontade de comer um doce. Ok? Então, a nossa culinária está começando. A nossa dica é com maçã. Vai maçã, canela em pó, açúcar, diet, forno, fogão, uns cravos da Índia e água. Vamos começar então? Então, eu vou começar assim. Eu vou pôr um pouquinho de água. Gente, a minha maçã é tão grande. Aqui só tem uma maçã. E eu estou fazendo com a maçã Fuji. Então, aqui está. Tá? Procure trabalhar com as suas luvas, tudo bonitinho. Aqui, eu já vou colocar um pouquinho de açúcar, que eu acho que já é suficiente. Gente, vou colocar uns cravinhos da Índia. E seis, mais ou menos. Para não ficar muito enjoado. Aqui, agora, é você ficar atenta e vai mexendo. Ok? Eu vou deixar ele cozinhar um pouquinho. E daí eu já, e nós já continuamos. Depois eu coloco a canela em pó. Ok? Vamos deixar cozinhar um pouquinho. Agora, a nossa maçã está cozida. Quando eu coloquei a maçã aqui, eu coloquei água que cobriu a maçã. Ok? Agora, eu vou colocar, eu vou colocar uma colher, tipo sopa, de canela em pó. E vamos deixar ela ferver. Tá? A canela é tudo de bom. Essa maçã, ela é azedinha, vocês sabem. Então, se você gosta mais azedinha, é maneiro no açúcar. Gosta mais docinha, coloca um pouquinho mais de açúcar. Beleza? Agora, nós vamos deixar ferver mais um pouco. Lembrando, você pode fazer com abacaxi, com pêssego, tá? Outras frutas, do jeito que você quiser. Eu prefiro com maçã. Então, vamos esperar mais um pouquinho, e daí está pronto. Eu já estou colocando aqui na minha taça, porque eu fiz com uma maçã grande. Olha que bacana que fica. Essa é uma culinária deliciosa. E fit. Vamos colocar uma canela em pó aqui, para fazer a nossa culinária no dia de hoje. Eu já coloquei um pouquinho aqui pra mim, né? Pra esfriando, porque isso aqui está muito quente. Isso aqui é uma delícia. Eu amo. O docinho da maçã, e com açúcar, e a canela, fica bem saboroso. Vale a pena você seguir a nossa dica, então, do doce saudável. Vale a pena você seguir a nossa dica, então, do 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 Tchau, tchau.